O jogador revelado pelo Goiás fica próximo de acerto com o Flamengo. Quanto que o Goiás poderá faturar dentro dessa transação e se ainda tem algum direito do seu percentual ou algo do tipo. Queria passar aqui todas as informações de valores que o Goiás poderá receber dentro dessa transação do Thiago Mendes. Além disso, a possível ida do atacante Samuel, que irá jogar na equipe do Londrina, outro rival do Goiás nessa Série B. Queria falar também a respeito um pouco desses acordos e também da demissão do Marcelo Cabo, treinador do Vasco. Será que seria uma boa opção para o Goiás, que também está sem treinador nesse momento da Série B. E o Vasco despertando interesse no técnico Lisca, um outro concorrente de um bom nome que o Goiás também está monitorando no mercado. Essas e outras notícias aqui no vídeo de hoje. Antes de começar, mas eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nada do que rola dentro do maior do Centro-Oeste. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90. Você tem acesso a mais de 1.500 canais envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de R$ 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Virei começar o vídeo de hoje falando a respeito do volante Thiago Mendes, que segundo o vídeo gravado pelo Jorge Nicola, o jogador, está muito próximo de acertar a sua ida ao Flamengo. Ele que está no Lyon já há duas temporadas, atua lá no futebol francês e possivelmente será negociado agora com o Flamengo a princípio por empréstimo até o final dessa temporada, com a obrigação de compra por 10 milhões de euros algo que hoje gira na casa de 60 até 61 milhões de reais. Dessa forma, segundo o mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube que o jogador passou dos 12 até os 23 anos de idade conta aí, né, dependendo da idade do jogador e etc, conta com percentuais de eventuais transferências internacionais. Como essa do Thiago Mendes vai estar saindo lá da França e voltando aqui para o Brasil, né, transferência internacional, será apenas concretizada a partida do dia 1º de agosto. Então, dessa forma, o Goiás e os outros clubes, né, irei falar um pouco disso também, que ele passou, pega cerca de 5% do valor dessa transferência. Então, o Thiago Mendes, né, que chegou aqui no Goiás dos 17 anos e ficou até os 22, ficando apenas aí uma temporada na equipe do São Paulo, que foi com 23 anos ainda lá em 2016, então, perdão, em 2015, quando ele foi para o São Paulo. Então, dessa forma, o Goiás fica aí com 4,5% do valor final dessa transferência, que será paga apenas no final dessa temporada, né, cerca aí de 60 milhões de reais. Goiás tem garantidos cerca de 450 mil euros. Hoje, na cotação atual, isso dá aí 2,7 milhões de reais, que seria depositado automaticamente nos cofres do clube Esmeraldino. Ao que tudo indica, o Thiago Mendes, assim, clubes, né, profissionais, etc, atuou apenas no Goiás mesmo. Então, eu acredito que esse valor deverá ser dividido, esse 4,5% para o Goiás e 0,5% ao São Paulo. O restante jogador aí que foi, né, vendido ao São Paulo ainda lá em 2014, é uma negociação com mais ou menos 1 milhão de euros que rendeu na época para o Goiás e volta a render um dinheiro que, novamente, em 2021, a importância, né, de você ter uma base boa, isso realmente ajuda muito na solidez financeira da equipe. O Thiago Mendes, que atualmente está com 29 anos de idade, Flamengo aí vê com bons olhos a sua vinda, já que perdeu o Gerson. O Thiago Mendes, que após deixar o São Paulo, ele catuou lá de 2015 até 2017, acertou sua ida aí ao Lille, da primeira divisão mesmo, do Campeonato Francês, onde jogou lá por duas temporadas. Teve grande destaque agora mais recentemente, né, ainda em 2019, se transferiu para o Lyon, onde na última temporada também já entrou em campo 35 vezes, um jogador que vinha sendo, em algumas oportunidades, titular, mas que nessa temporada ficaria mais para compor elenco, está muito próximo de acertar a sua ida ao Flamengo. O que você acha a respeito do Thiago Mendes? Foi uma boa decisão do jogador, ele já voltar agora para o Brasil e esse valor que entrará nos cofres do Goiás, o que você faria se fosse a diretoria, investiria, assim, em uma contratação mais de peso, às vezes agora buscando o próprio treinador ou, né, apenas esperar uma melhor oportunidade dentro do mercado, beleza? Dando sequência aqui no vídeo, irei falar agora a respeito de mais uma demissão de treinador de outra equipe da Série B. Nesse caso, o Vasco da Gama anunciou ainda na tarde dessa segunda-feira a demissão do técnico Marcelo K. Então, dessa forma, assim, é um nome que volta a ficar disponível no mercado e que eu não duvido nada que o Goiás irá atrás dele, sim, com toda certeza, para essa Série B do Brasileirão. Além disso, né, do Marcelo Cabo deixar o Vasco, e pode sim, né, não tem nada oficial, até o próprio presidente do Goiás falou que no momento está apenas avaliando nomes, não está negociando com absolutamente ninguém, mas é um nome que com certeza irá, né, entrar em pauta lá nas discussões da diretoria e além do Marcelo Cabo, né, ficar disponível no mercado, outro que ganha um outro concorrente é o Lisca, já que ele que está disponível aí desde que saiu do América Mineiro, o Botafogo monitorou sua situação também, mas agora o Vasco até tem uma reportagem do Globo Esporte, já está aí, né, vendo as melhores condições para trazer o treinador. Volto a dizer que o Lisca, ele queria cerca de 150 mil reais mensais, na equipe do Botafogo, isso não é alto, não, até mesmo eu acredito que o Marcelo Cabo recebia mais do que isso na equipe do Vasco, então fica dois nomes, né, agora pouco mais concorridos dentro do mercado, o Marcelo Cabo que nesse ano de 2021 estava comandando aí o Vasco da Gama, foram 29 jogos com 13 vitórias, a equipe do Vasco se não teve uma sequência muito boa na Série B, estava aí apenas na oitava colocação, no último jogo acabou empatando com o Náutico em 1x1, mas assim, jogando muito mal realmente nos últimos jogos. O Marcelo Cabo que ficou bastante conhecido aqui no futebol goiano, principalmente, em 2016 até mesmo no futebol brasileiro, né, é quando foi campeão pelo Atlético Goianiense da Série B, cinco temporadas atrás, uma campanha assim realmente sensacional do Dragão naquele ano, então após isso ele rodou ainda pelo Figueirense, o Guarani, o CSA na Série A de 2019, ele participou ali da montagem daquele elenco, também ficou em 2019 no CSA, teve uma breve passagem também pelo Vila Nova, onde fez aí 17 atuações, e antes de chegar no Vasco estava no próprio Atlético Goianiense, em 2020 foram aí 22 jogos com 10 vitórias, antes de acertar a sua ida ao Vasco até ao mesmo, não entendi por que ele não continuou aqui mesmo no Atlético, enfim, acaba sendo demitido aí no meio da temporada, e está à disposição do mercado, alguns sites assim do Goiás falam que ele já está acertado, ou algo do tipo, mas apenas especulações mesmo, viu galera, é um nome sim, eu diria que existe uma grande chance do Marcelo Cabo, ser contratado pelo Goiás, mas vamos ver aí os próximos passos, quero que você deixe aqui embaixo também, se seria uma boa opção para o Goiás dentro dessa Série B, lembrando que o Marcelo Cabo atualmente está com 54 anos de idade, para finalizar o vídeo, irei falar de um jogador que pode sim estar de saída do Goiás, nesse caso, o atacante Samuel, jogador que é revelado da própria categoria de base do Goiás, e que possivelmente estará de saída para a equipe do Londrina, que disputa essa Série B do Brasileirão, a informação que foi confirmada ainda na sexta-feira pelo repórter Rafael Morientes, a da rádio CBN de Londrina, jogador que já atuou na equipe paranaense no ano passado, possivelmente agora estará de volta à cidade de Londrina, ele que no Goiás acabou não recebendo muitas oportunidades, ele é revelado pelo próprio clube mesmo, onde recebeu as suas primeiras chances lá ainda em 2018, após isso em 2019 jogou mais nas categorias sub-19, também sub-23 no Brasileirão de aspirantes, em 2020 fez aí dois jogos no Goiânão, antes de ser emprestado ao Londrina, por lá foram 14 atuações na Série C, marcou inclusive um gol contra o Ipiranga, o seu primeiro como profissional, e nesse ano de 2021 retornou para o Goiás, mas não teve muitas chances, não jogou muito bem também, foram aí apenas quatro jogos no Goiânão, foram apenas um deles como titular, que foi contra o Atlético Goianiense, na estreia do Pintado inclusive, então não recebeu muitas oportunidades, essa Série B sequer entrou em campo, lembrando que o Samuel tem apenas 21 anos de idade, ficou até próximo de ir para o Pai Sandu, numa negociação em que moviu o Nicolas, etc, mas acabou não fluindo após o Pai Sandu, não forneceu o aval para o jogador disputar a Série C, agora recebe essa oferta aí da Série B, que acredito que nessa semana ainda, no máximo até quarta, quinta-feira, o Goiás já tomará uma decisão. O que você acha a respeito do Samuel? É uma boa o Goiás emprestar o jogador, é agora para o Londrina, ou é melhor manter ele no elenco, receber mais oportunidades, ou às vezes até emprestar para um clube, de uma divisão inferior, espero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, que é muito importante para mim. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever em nosso canal, esse projeto novo aqui, do Goiás News no YouTube, assim como lá no Instagram, trazer os melhores conteúdos aqui, sobre o maior do Centro-Oeste para vocês. Falou com vocês, foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu galera!